Não tira, minha... Não! Não vai soltar, não vai soltar! Ai meu Deus! Não vai soltar! Senão, ele não vai soltar! Senão! Senão! A arte do canal é... Oi Thiago! Oi Thiago! Vai cá! Não! Não! Música Música Olha lá Thiago! Chegando no colégio vernetal! Música Olha lá Thiago! Música 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 Trapíssima, mano. Rapaziada, então aqui está, mano, minha hort todinha novinha de novo. Mano, você é mancada, incrível, incrível, incrível. Você é louco. Mano, que louca. E, mano, sinceramente ficou incrível esse trampo, rapaziada, de verdade. Ela está muito linda. Mano, vocês viram no videoclipe aí que todos os parafusinhos dela está zincado, está novinho. Mano, foi a moto inteira pintada. O motor aqui, o chassi, tá ligado? Os sliders aqui, mano, o escapamento puliu inteiro, rapaziada. Olha esse inox aqui que vocês estão vendo, brilhante. É, rapaziada, vocês viram a história da minha hort passando diante dos seus olhos, velho. Hoje ela se encontra desse jeito aqui, porque o Renato fez uma trollagem com ela, jogando ela de cima de um guindaste, tá ligado? Tipo, mano, eu fiquei bem triste, de verdade mesmo, fiquei bem chateado, mas não estou bravo com o Renato. Eu vou explicar isso tudo nesse vídeo. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês, então, a minha hort, o que dá para salvar, o que não dá, o que estragou. E eu quero explicar um pouquinho para vocês, então, o que eu estou sentindo, tá ligado? Porque, mano, eu fiquei sem reação na hora que o Renato jogou isso. Primeiramente, eu não sei se vocês sabem ou se o Renato postou no canal, é... O Renato, ele ia jogar um outro homem do coronavírus no guindaste, tá ligado? E eu já sabia disso. Eu falei, mano, beleza, top pra ver com o bagulho dele. Na hora que ele subiu minha hort lá em cima do guindaste, eu não expressei muita reação, porque eu pensei que ele ia falar trollagem. Eu nem, mano, de verdade mesmo, eu acreditei que ele jogou minha hort em cima do guindaste. Estou falando tudo nesse vídeo, porque no vídeo que ele realmente jogou, eu fiquei quieto, mano. Eu não tive reação nenhuma. Eu não tive reação nenhuma. Eu não quis... Mano, eu não fiquei bravo com o Renato. Eu, mano, eu só não acreditei, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, passou uma história na minha cabeça, passou um filme na minha cabeça que, tipo assim, faz oito anos que eu tenho essa hort. E essa hort aqui, mano, é zero, tá ligado? A única coisa que tinha acontecido era o de um motor, que foi no meu último vídeo lá. Até que eu levei o strike no Instagram, porque o YouTube não está aceitando mais motovlog de jeito nenhum. E ainda mesmo assim, mano, eu gravava vídeo com a moto e postava pra vocês. Mano, sem ganho de descenso nenhum, tá ligado? Só porque eu gostava. E, mano, hoje veio minha relíquia, mano. Essa aqui é uma relíquia, né? Essa moto aqui é uma relíquia. Não existe mais pra comprar, tá ligado? Tá difícil achar umas hort zero aí no Brasil. É... Tipo, é meu sonho, mano. Essa moto aqui, velho, pra quem não sabe, chegou depois no canal, depois que eu já tinha ela e não acompanhou essa fase, eu conto pra vocês. Essa moto aqui eu comprei quando eu trabalhava com meu pai, tá ligado? É... Tem uma loja lá em Londrina, mano, acho que a galera de Londrina e região vai saber qual loja que é, chama Jairo Motos. Então, mano, como que era? Eu trabalhava na loja do meu pai de assistência técnica e eu tinha uma bicicleta. E eu ia fazer, tipo, as entregas, as coisas, tudo de bicicleta. Mano, eu ia lá, pegava bagulho e voltava, tudo de bike, tudo de bike. E aí eu passava sempre na frente dessa loja de motos, tá ligado? E eu ia lá, mano, fazer o financiamento. É, mano, o sonho de todo... Todo moleque era ter uma Hornet, uma XJ, então eu passava lá na frente, olhava as motos, pedia pro cara, deixava eu ligar. O cara, mano, o cara me dava a chave assim, ó. Me dava a chave, eu colocava aqui, pá, mano. Colocava assim, rodava, tum, ligava a moto, acelerava a moto. Mano, imagina eu, com 17 pra 18 anos, indo ver moto pra comprar, tá ligado? Mano, sabe quando você liga a moto, pera esquentada, aquela acelerada, ver o barulho? Mano, era isso, tá ligado? É, fazia o financiamento e aí eu saia de lá com um papelzão do financiamento. Tipo assim, eu calculava que ia dar 5 mil de entrada, pagar 700, 800 reais por mês, tá ligado? Só que, mano, eu não tinha essa grana. Só que eu sabia que se um dia eu juntasse 5 mil reais, eu ia conseguir pagar uma parcela de 700, 800 reais pra ter minha Hornet. Aí beleza, tempo foi passando, foi passando, passando. Consegui comprar minha Hornet, que mano, é essa aqui que vocês estão vendo. Então, mano, essa moto aqui tem muita história, tá ligado? Tem muita história. Então, o Renato, ele não jogou uma Hornet qualquer, de um guindaste. Ele jogou a minha Hornet. A Hornet que eu, mano, batalhei pra casa pra comprar esse aqui. E aqui, mano, eu fico... Depois que ele jogou, eu não acreditei, mano, que ele fez isso, tá ligado? Porque, é... Ele vai poder ir lá comprar outra moto, vai poder jogar e tudo mais. Mano, vocês estão me entendendo, vocês estão me entendendo, né? Porque eu sei que ele vai me dar outra moto, ele vai me dar outra Hornet. Ou ele falou que me daria até uma S1000. Mas ele fez porque sabe que eu ia... Mano, eu tenho sentimento pelo bagulho. Então, essa moto aqui... Eu fiquei sem reação, mano. Foi na hora que eu fiquei sem reação, eu não falei nada. Eu não conversei nem com ninguém. Depois, no almoço, eu almocei. Jaminho, viu, né, Jaminho? Foi lá no sofá lá. Fiquei quieto. Fiquei quieto, fiquei pensando. É... Não... Eu não briguei com o Renato em nenhum momento, porque, mano, esse é o nosso trabalho. É o nosso trampo. É... É fazer coisas inesperadas mesmo. E... E, mano, ele me surpreendeu, mano. Eu não sabia que ele tinha essa coragem de fazer isso aí. E agora que você já sabe a história dessa moto... Algumas pessoas já sabiam, mas outras não. Agora que você sabe a história dessa moto, agora eu acho que vocês estão entendendo o sentimento que eu fiquei na hora quando tudo aconteceu. Passou um filme na minha cabeça, mano. Quando a moto tava caindo assim, ó. E passou um filme na cabeça. E aí, no final, na hora que ela estourou no chão, é... De amuado, meio de choro, meio que você entendeu o que tinha conduzido. Porque... Na hora eu não entendi o porquê o Renato fez isso. Na hora eu não entendi o porquê ele fez isso. Eu falei, mano, pra quê? Por que você fez isso? Pra... Pra que destruir minha moto, tá ligado? Aí ele falou que ela tinha perdido o motor e tal. Aí deram um... Um bagulho que eu queria, mano. Ele olhou no meu olho e falou assim, Leo, eu sei o quanto que você gosta dessa moto. E eu vou te dar um motor pra colocar nessa moto. Mano, no dia que ele falou isso pra mim, eu fiquei mó feliz, mano. Porque eu não queria, tipo, me desfazer da moto, tá ligado? Eu queria arrumar um motor ou comprar outro motor. E eu mesmo ia fazer isso. Mas aí, beleza. Deu o quê? Já tá feito. Minha moto já deu PT. É... O que eu vou tentar fazer? Eu vou tirar umas peças que eu acho que dá pra recuperar nela. E vamos ver o que acontece. É... O quadro quebrou, tá ligado? Eu, mano... Na hora que aconteceu o acidente, eu nem olhei minha moto, mano. Juro pra vocês. Eu nem olhei. Destruiu tudo. Eu não... Mano, tipo... Na hora que caiu no chão, todo mundo lá foi ver o resultado da moto. Eu nem quis ir lá ver. Eu tô olhando minha moto agora pela primeira vez, junto com vocês. Depois do almoço, eu nem quis fazer nada, mano. Eu almocei, fiquei no sofá. Na hora que eu tive vontade de vir ver a moto e já gravar pra vocês esse vídeo. Mano... Ó, eu tinha trocado a manete, coloquei o original. Mano, eu gastei, tipo, uns 14 mil reais pra voltar minha Omorant original. É lá, tipo, já tava deles. Aí eu gastei uns 14 mil reais. Eu comprei pneu novo. Cada pneu desse aqui eu gastei uns... Sei lá... Uns 3 mil de pneu? Foi. Foi, né? Mano, troquei pastinha. Mano, tá tudo novo. Sabe quando você deixa a moto zero? Guidão novo, luvinha nova, pezinho de guidão. É... Mano, puli ela. Mano, o escape dela eu puli todinho. Tá ligado? Aqui, ó. O motor dela chegou a quebrar. Quebrou o motor, ó. Quebrou o motor. Aqui, ó. Radiador. Radiador. Tudo. Mano. Chassi. O quadro, chassi dela. Bengala. Mano, uma bengala do Mahont hoje. É 2 mil cada um, acho. Cada lado. É muito, muito caro. Quebrou todo o painel. Não sei nem onde estava o painel. A roda da frente entortou. Entortou também o disco dianteiro. Também desse lado aqui. Vamos ver. Que que salva? Ó, quebrou aqui a tampa também. Essa tampa aqui é caríssima, caríssima. Tem aqui, ó. Que sobrou que dá pra tirar. O slider. O slider de motor. Dá pra tirar. O câmbio. Talvez dá pra recuperar. Dá pra tirar, né? Sei lá. Se alguém quiser vender. Mano, a relação é novinha. Tinha trocado também. Mano, ó. Isso aqui eu paguei mó caro, mano. Comprei. Lembra, James? Como você disse que eu queria comprar um original. Comprei o original e quebrou. Comprei o original, mano. Comprei. Tipo, era a única peça que faltava na moto. Tipo, depois que ela ficou pronta. Você pagou R$1.500 nessa peça. R$1.500 só pra colocar o eliminador de rabeta original da morte. Só pra ser original. E aí quebrou. O banco, né? O banco só foi pra fitas. Aqui atrás. Aqui, ó. Rabeta. Ela entrou na traseira aqui, ó. Foi tudo pro pau. Essas pecinhas que vai aqui, ó. Nem sei onde tá. Estrago. Já os assuntos. Ah, tá ali já. O escape, pelo menos, ele tirou, né? O escape. É... Que mais? Mano, estragou. Outro tipo de petinha na moto, tá ligado? Não tem como arrumar essa moto. Tem que comprar outro quadro. Tem que comprar outra bengala, outro motor. É outra moto. Gasta mais que reformar. Tipo assim... Foi poucas peças que vai ser reaproveitado, tá ligado? Por exemplo, essa roda traseira. Eu acho que dá. O pneu. Não, ainda bem que o pneu não rasgou, né? Tipo, mano... É pouquíssimas coisas que dá pra recuperar nessa moto. Muito pouca coisa. Virou sucato. Sucato. Muita sucato. O escape da G-Scape. Nossa, eu tinha ficado com dó, mano. Porque as curvas ali, ó... Tá tudo amassado. Eu falei, nossa... Furado, amassado. Tudo, ó. Olha ali por baixo. Já era. Esse escape aqui, mano, o Mario me deu. Acho que ele vale uns... Uns seis mil reais esse escape aqui. Ah, vale, né? Mano, a minha Hornch fica com barulho muito lindo com esse escape aqui. Eu amava esse escape na hora que eu vi que... Barulho único. É. Mano, tipo, tava perfeito. Olha o painel aí, ó. Como é que será que tá o painel? Olha o painel. Mano, o painel do Mahorn é caríssimo. Caríssimo. Explodiu, tá ligado? Essa aqui, ó. Descarenagem do lado. Quebrou tudo. Mano, tava novinho. Eu reformei essa moto inteira. Olha. Já era. Viador, senti por você, velho. Sentiu? Muito triste, velho. De verdade. Nem é pelo dinheiro. É mais pelo... Sentimento, né, mano? É foda. Mano, eu juro pra vocês que eu não acreditei, certo? Agora vamos falar o que que eu vou fazer. Porque isso aqui já tá feito. Mano, agora vamos falar o que que eu vou fazer. Seguinte. A minha Hornch já deu PT. Não tem mais como mudar isso. Já foi feito. O Renato já fez. Eu não vou ficar bravo com ele, tá ligado? Tipo... A gente é youtuber, né? Foi isso que ele falou. Eu não posso ficar bravo porque... A gente faz isso. A gente grava esse tipo de conteúdo que é... Mano, não é combinado. Isso aqui, mano... Não... Não é um conteúdo... Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Mano, vou segurar ela aqui, senão passa que ela cair em cima de mim. Aí fica bom, viu? Mano, então é o seguinte. Já que o Renato falou que o nosso trabalho é esse... Eu... Léo da Hornch aqui... Vou fazer a maior trollagem que o Renato Garcia já viu na vida dele. Isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui é uma promessa. Renato... Esconde o seu Skyline. Porque eu vou pegar. E quando eu pegar, meu parceiro... Eu vou arrastar ele com a minha Dodge Ram. Isso aqui, mano, não é uma ameaça, Renato. Eu vou pegar o seu Skyline. Você falou pra mim entrar pro jogo, não falou? Entra pro jogo! Entra pro jogo! Entra pro jogo! Você não queria que eu ficasse bravo com a sua pessoa. Você queria que eu entrasse na brincadeira. E a brincadeira vai sair cara, mano. Porque agora você tocou na minha... Na minha ferida. No meu coração. Mano, você mexeu aonde que mais me doía. Você viu o dia que estourou o motor o quanto que eu fiquei triste. Agora você estragou a minha moto inteira. Você, Renato. Eu sei qual que é o seu sonho. Eu sei que, mano, não é Ferrari. Não é Porsche. E não é Lamborghini. E muito menos vai ser, mano, uma McLaren, tá ligado? Eu sei que o seu sonho é o Skyline R34. Legítimo do Brian, tá ligado? Eu sei que o seu sonho é esse. Você sempre me falou. Irmão, você não perde por esperar o dia que eu pegar essa Skyline. Eu sei que eu vou estar mexendo no seu sentimento, no seu coração, papai. Não vai ser no seu dinheiro. Não vai ser um bagulho material. Não vai ser um bagulho que, tipo assim, você vai comprar. Não. Eu vou mexer aonde mais te dói. Demorou? Vai ser isso, mano. Esse vídeo vai ser épico. Eu vou pegar o carro dele escondido. E eu vou arquitetar o que eu vou fazer com o Skyline do Renato. E eu não quero ninguém encher o meu saco aqui falando... Ah, mas você vai estragar o carro que só existiu no mundo. Eu vou porque eu sei que é o sonho do Renato e ele mexeu no meu sonho, tá ligado? Então, mano, eu não estou fazendo isso com o carro. Igual ele... Mano, ele estragou uma Hort aqui. Uma Hort relíquia. Vale mais de 35 mil reais uma Hort hoje. E, mano, o Skyline é o sonho dele. Eu sei que, mano, muitas pessoas amam o Skyline. Eu amo o Skyline, mano. Eu vou ficar com dor. Dó, mano. Eu fico com dor no coração de fazer o que eu vou fazer com aquele carro. Mas, mano, eu não estou nem aí porque eu sei que vai pegar no coração dele. Igual o Renato falou. Eu vou entrar para o jogo, pai. Eu vou entrar para o jogo. Eu não quero, tipo assim, nada. Não queria nem que ele me pagasse outra moto, tá ligado? Tipo, mas se ele quiser me dar, tudo bem. Mas, eu não estou esperando isso dele. Já que ele quer que nós entra para o jogo, eu já vou entrar forte. Eu vou mexer onde que mais toca nele. Skyline, se prepara porque o Léo vai te pegar. E, Renato, você está na minha lista negra, pai. Você quer um mecânico, cara? E aí, tio? Você quer um mecânicozinho aí? Vai para reformar? Não? Ah, não ficaria bom. Mano, falei com a galera tudo que eu não falei no primeiro vídeo, tá ligado? Minha moto. É, não consegui falar, viado. Está meio choque. É abendito. Está meio choque, Liano. Oh, deu dó, viado. Depois eu assisti o vídeo, de verdade. Ele me chamando, achei que era zoeiro. Até o final eu achei que era zoeiro. Eu falei isso no começo do vídeo. Eu pensei, desliga a moto aí. Eu falei, mano, no começo do vídeo, oh. Mano, eu acho que vou dar um pouquinho de espalho, mas foda-se. Isso aqui é o motorhome do Coronado. Aí, beleza. Depois você assiste o vídeo do Renato. Ele chamou o guincho para jogar o motorhome do Coronado. Isso eu sabia. Mano, ele foi lá em casa buscar a minha horn. Pagou um guincho para o 400 da horn. Ele foi lá em casa buscar a horn pra fazer o bagulho. Tipo, na hora que eu vi lá em cima, ele falou, ele não vai jogar. Eu tinha certeza que ele não ia jogar. A família falou, não, eu vou descer. Isso. Eu pensei que era só um susto. A moto estava lá em cima. E aí ele falando, ah, eu vou jogar 10, 3, 2, 9. Mano, chegou 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. E não caiu. Aí eu, nossa, ele vai falar que é trollagem. Eu estava tentando cortar lá em cima. Aí passou um tempinho, tum. Viana, na hora que começou a cair, eu desanimei. Nossa. Eu não sei o que se sentiu na hora. Você não viu mesmo a minha cara? Eu vou te mostrar a minha cara, Viana. Tipo, olha a minha cara. Aí você vê se eu fiquei triste ou não. Thiago, ó. Nossa, eu não tive essa... Olha a minha cara. Caiu. Nossa, essa aqui chorar. Isso aqui chorar, olha. Tem que chorar, viado. Ele saiu até os lugares. Cheio de lágrimas. Eu fui lá ver a moto. Eu nem fui ver a moto, Viana. A moto caída. Eu fiquei lá a maior cota, eu nem fui ver. Mas já era, bebê. Tipo, não pensava mais, não. Não, já era. Ele vai te dar outra. Ele falou que eu ia te dar outra. Mas era. Já estou até atrás. Já estou até negociando. Vou falar uma coisa que eu falei para o Renato, mano. Ele é louco. Ele é louco mesmo, meu Deus. Ele tem que ter muita coragem de fazer isso aí, velho. Tem que ter muita coragem. É isso, galera. Então, mano, você gostou desse vídeo. Deixa muito seu like. Foram muitas memórias, muitas lembranças com a minha Hort. E aí, deixa nos comentários aí o que você quer que eu grave com ela ainda. Eu acho que eu vou levar ela em algum lugar ou num ferro velho. Vamos tirar umas peças. Vou ver o que eu consigo fazer com essa Hort ainda, tá ligado? Tipo, mano... Na verdade, eu vou querer tirar algumas peças que não estragou, tá ligado? Tipo, esses dois manetes aqui. Ah, não. Esse aqui quebrou. Mas que não quebrou... Vamos ver, mano. Eu vou tirar os pneus, vou tirar as paradas que não estragou. Ah, dá pra você colocar esses pneus aqui na chuva. Nossa, a moto saiu até o quadro. Mano, passou o bagaço. Nossa, olha lá onde quebrou aqui, ó. No meio do quadro, ó. Nossa, quebrou, mano. No meio. Nossa. Saiu de muito alto. Então, mano, eu vou ver o que vai dar pra pegar da Hort. E a gente vai ver o quanto de dinheiro que dá pra recuperar nessa jornada aqui. Mano, se liga no pneu. Ó, tá com... Um pelinho ainda. Tô com o pelinho, mano. Tá novo. Tipo, acabei de colocar a Michelin. Paguei 4 mil nos pneus, 3 mil reais. Isso aqui paguei. Nossa. Mano, eu tô com uma dó da minha Hort, velho. O Renato falou que vai me dar uma nova. Vamos ver se é verdade. Ele falou que nem comprou. Tipo, ele só tacou e agora tá indo atrás de uma moto. Ai, mano. Renato, de verdade mesmo, igual eu falei pra você. Não é uma ameaça. É uma promessa. Eu, Léo da Hort, o rei da trollagem aqui, vai te pegar, mano. Eu vou trolar você e eu quero que você engula seco. Você vai ter que aceitar a minha trollagem porque, mano, isso aqui que você fez comigo... Mano, não tem dinheiro no mundo que pague, tá? É isso. Então, mano... Olha só, rapaziada. Aguardem os próximos vídeos porque amanhã de manhã eu vou acordar bem cedinho. Seis horas da manhã. Vou pegar meu carro e vou pra Londrina. E vou buscar o Skyline do Renato Garcia. Ou eu, mano. Não me chamo. Léo da Hort. Demorou? Mano, amanhã de manhã eu já vou estar com o Skyline aqui. E vocês vão ver o que eu vou fazer. É nóis, valeu, falou aí. Fui.